Bom, outra coisa que aconteceu essa semana também que foi curioso é que assim, todo mundo tem uma hype enorme na Unreal Engine 5, na Unreal Engine 5, aquela é foda isso aqui, porque as outras engines que são fodas também são normalmente proprietárias das publishers, tipo a Rage da Rockstar, a Havoc lá da Microsoft, cada um tem a sua e é proprietário. A Unreal não, ela é aberta e tal. E existe uma outra engine que também é muito popular, que se chama Unity. Unity. Só que a Unity, infelizmente, ela ficou com uma reputação ruim, porque muito jogo merda jogava e você abriu o jogo e começava, feito na Unity. E aquilo ali, para quem não sabe, é a única coisa que a Unity cobra se você não quiser pagar para comprar a engine. Eles falam, não, então você tem que botar esse bagulho no início do seu jogo. E aí um monte de jogo merda, assim, trouxendo jogos. Ah, o Body of the Xbox foi feito em Unity. Exato. Tem muito jogo horroroso, né? Eu vou falar que na faculdade, gente, curso de design de games, o software que você aprendia a fazer as engines era o Unity. Era o Unity. Era o Unity. Era mais simples de fazer, mais acessível e tal. Só que não é uma engine ruim. Mas algumas coisas surpreendentes, tipo, eu não tenho marketing da Epic, o que aconteceu? Essa semana, né, saiu que uma outra empresa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida também, que é bilionária lá, chinês, sei lá, ofereceu para comprar a Unity por 17 bilhões de dólares. 17 bilhões. Você tem ideia que a Unity era desse tamanho, irmão? É, 17 bi. 17 bilhões de dólares. Uma empresa que faz motores... Motor gráfico. A gente fazia outros coisas também, mas o foco deles é isso. O foco deles é isso, é vender motor. Vender motor. E aí, o que acontece? Parece que, por causa de tudo... Porque quando essa pôde ser 7 bilhões, isso aqui, o vagabundo começou a zoar. Aí, pegar os jogos horrorosos, e aí, eu não sei se tem a ver, não, mas num evento aqui chamado Seagraph 2022... É, um evento para desenvolvedores. Eles postaram um teaser. Tinha assim, não um teaser, era um tech demo. De dois leões, feito na Unity. E aí, vamos mostrar aí, T&T aí, ô, mandando esse negócio. 4K, né? Uma coisa bem, assim, cinematográfica, né? Live action do Rei Leão. Live action do Rei Leão. Parece a live action do Rei Leão, realmente. Realmente, parece mesmo. Parece mesmo, parece mesmo a live action do Rei Leão. Cadê aqui, peraí? Pegou, beleza. Eu vou botar até para vocês verem que realmente ficou bonito para cacete, mostrando que a Unity tem, sim, capacidade de fazer coisas incríveis, né? Só usar direito. E é um jogo bom feito na Unity também, mas às vezes você nem sabe que foi feito na Unity. Porque os caras que pagam para usar, devem usar a versão mais foda. Sei lá, deve ter umas coisas assim, né? É, e tem... Quando você fez tal, o Unity, ele era a versão open source, assim, free. Ou era uma versão... Não sei porque... Ele era fácil de usar? Ele era. É, né? Bom, na minha época, não sei se era a versão estudante, essas coisas, mas é que normalmente a faculdade, eu fiz na IMB, ela compra a versão dos softwares aí para estudo e aí disponibiliza com todos os recursos possíveis ali para você testar, né? Você não chegou a mexer com o Unreal Engine. Unreal na faculdade, não. Era a Unity, era... Me fudiu o nome da outra. Enquanto a gente vê o negócio, eu vou tentar lembrar. Mas era super legal mexer na Unity. Mas realmente, você podia fazer qualquer coisa ali. Então, qualquer um que quisesse depois exportar o jogo para publicar em qualquer lugar... E vai, né? É. Exato. Bom, bota aí na tela aí, vamos ver para a galera ver, ó. Isso daí foi... É bem rapidinho, feito na Unity, como vocês podem ver. Glimpse. Olha lá, ó. Olha os pelos, maluco. É. 4K. É 4K. Se você tiver uma oportunidade, entra lá e vê 4K, porque, obviamente, aqui no YouTube, você vai ver numa qualidade muito inferior, né? É, parece o Rei Leão mesmo. Ficou muito bem feito, né? Foram todos esses parceiros aí. Volta aí, dá para ele de novo aí para a galera dar uma olhada, quem não viu. O Pedro Marcos mandou o seu goleiro e falou, bestões, vou pagar 17 bilhões na Unix e eu com baixinho de graça. Que bonitinho, né? Não, ele está demais. E a gente que tem gato, né? Né? Olha isso daí, entende esse trejeito, né? O Mica está muito gateiro. Nossa, eu... Gente, adotem gatos. Primeira vez que eu na vida adotei. E eu estou adorando, assim. É demais, é demais, é demais. Nossa. Então, é, a Unity tem capacidade sim, né? E eles estão querendo mostrar um pouco mais disso. Não se sabe se eles vão ser adquiridos, né? Pela... É, eles estão... Já faz um tempo que a Unity... Porque assim, como você falou, eles não têm o mesmo marketing, né? Que o Unreal. E agora que o Unreal está com o Unreal Engine 5, na quinta versão, eles estão explodindo no marketing. Eles fazem parceria com a Sony. Lembra daquela divulgação que teve? Com aquele teaser, super teaser, todo mágico, brilhante, né? Com uma tech demo do Play 5. E a Unity, ela fica mais exposta, né? Ah, a observação disso aí foi feita no Play 5, com o hardware do Play 5. Então, existe uma parceria... A Sony, ela faz muito dessas tech demos, né? Acho até que a Microsoft poderia investir mais nesse tipo de divulgação. Porque divulgar motor gráfico é muito interessante para desenvolvedores. Tem um nicho de mercado. A gente que é consumidor, ah, tá, legal, bonito, né? Assim, não é um jogo, é uma tech demo. Agora, o Unity, ele está numa situação um pouco mais vulnerável, né? Se alguma empresa der uma cartada ali, ó... Leva o truco. 17 bilhões, moleque. Nossa. É absurdo, maluco. O truco ali é pesado. É absurdo. Ah, mas os chineses estão, né? Ah, estão. Os chineses estão com tudo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.